Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. O vídeo de hoje é falando sobre o tratamento para artrite rematóide. Será que existe um tratamento adequado aí para os portadores de artrite rematóide? Se essa é a sua dúvida, te convido para assistir o vídeo até o final. Lembrando, se você gostar do conteúdo, você deixa o seu joinha. Se não for inscrito, aproveita para se inscrever aqui. Então, vamos saber um pouquinho mais aí sobre o tratamento para os portadores de artrite rematóide. Bora lá! Ainda não existe aí um tratamento que possa curar definitivamente a artrite rematóide. No entanto, existem os tratamentos que melhoram a capacidade de a gente poder executar as nossas atividades diárias do dia a dia aí com mais um bem-estar, em que a gente possa aí acabar tendo uma redução da inflamação, do alívio da dor e a redução dos danos articulares e até das deformidades das articulações. Esse tratamento vem desde as simples medidas do alívio dos sintomas, com as terapias não medicamentosas, até o uso dos fármacos com mecanismos de ações complexas. Todas essas medidas atuem em conjunto, o que pode proporcionar a gente que é portador de artrite rematóide é uma melhor qualidade de vida com menos limitações e mais autonomia. Com o tratamento feito corretamente com um médico especialista, aqui no caso o hematologista, esses tratamentos disponíveis acabam tendo aí a remissão da doença. Ou seja, é onde a doença para, ela não avança para frente, você tem a diminuição das suas dores, dos inchaços, das limitações, dos mal-estar, ou seja, você acaba tendo uma vida normal sem que a doença atrapalhe o seu bem-estar. Então, isso é muito importante. Deve ter o objetivo também desse tratamento acabar tendo essa remissão. E é muito importante você fazer corretamente esse tratamento. Então, lembrando que o tratamento da artrite rematóide, ele só é a base aí dos medicamentos citomáticos, tem os medicamentos clássicos, os biológicos. As cirurgias, em último caso, tem uma equipe de tratamento, onde pode ter um terapeuta, onde pode ter um fisioterapeuta. Assim, você pode ter a sua qualidade de vida, onde você vai poder estar fazendo todo esse tratamento com o seu médico reumatologista. Não existe cura, mas o tratamento correto, inicialmente, assim que é diagnosticado com artrite, vai te proporcionar uma qualidade de vida, onde você possa estar fazendo as suas coisas do dia a dia, sem que a doença, sem que a artrite rematóide acabe te deixando acamada. Tem pessoas que têm febre, tem pessoas que têm indisposição. Então, o tratamento correto para artrite rematóide é fazer com o seu médico reumatologista, onde ele vai estar avaliando qual é o tipo adequado para o seu caso, onde você pode estar usando todo esse tipo de tratamento. Tem os não medicamentosos, tem os com medicamentos sistemáticos, os clássicos, os biológicos, e em último caso, cirurgia. Espero muito que você tenha gostado. Comente aqui embaixo qual está sendo o seu tratamento. Compartilhe informações aqui no canal. Se você quer me achar aí nas redes sociais do artrite, aqui embaixo tem todas elas. Grupo e página do Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem aqui o canal, óbvio que você pode se inscrever, e tem o nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que todas as redes sociais estão aqui embaixo, é só você clicar na descrição do vídeo e ver todos os detalhes. Um grande beijo, um grande abraço, e até o próximo artrite rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho